MÚSICA Vem a equipe do Camporão E vem, vem com ele, vem com o Daniel Lima Foi na linha de fundo, a bola foi tocada Tocando a bola mais uma vez Lá o Daniel Lima Tocando a bola, vem jogando a equipe do Camporão Puxa a linha aqui, divide o gramado Fazendo a jogada, a bola foi lançada aqui pelo outro lado Buscando o Marcelo Tocando a bola, vem jogando a equipe do Camporão And on we'll go And on and on we'll go 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 I can't say so, I can't say no I can't say, I can't say, can't say no I can't say no I can't say no